E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vamos lá continuar aqui com baldo parte 3 agora estamos com a espada voltei para vida vou explorar de novo a vida tem algumas missões para fazer aqui para trás Se você não é inscrito no canal se inscreve aí deixa um like e um comentário e deixa tocar no sininho Abriu com uma chave de uma aranha nem lembro de eu pegar essa chave Na outra parte da vila Ah abriu o portão Como assim? Abriu a saída Ah Eu não quero fazer isso não quero sair Eu acho que nem precisa fazer isso de novo vamos ver Eu vou passar direto por ele agora ele estava ali enchendo o saco se eu conseguir encontrou saída Que simples e genérico, vamos ver, eu tenho que pegar a pá, a pá, inchada aliás, deixei Vou tirar o ultimo da missão, aqui é o Blue Lodge, pronto Agora com a espada, dá para destruir os matinhos, para a gente ter essa escondida, dá para cortar os matos Deixa os comentários aí que vocês acharam no jogo, se vocês gostaram desse novo jogo que saiu aí Eu estou curtindo bastante, embora a gameplay seja um pouco travada, porque o personagem é meio durão Eu gostei demais de jogar em chá, aqui eu preciso de feito Isso aí é pai de um troféu Olha que legal Olha que legal Vamos acabar o buraco aqui agora John Nada Vale A gente tem um buraco muito grande também A gente vai fazer outro buraco do lado do outro. A gente vai fazer outro buraco não. Não dá pra meter a fara no gatinho não. Que ideia né. Vai que rola. Tem mais alguma grana pra cortar aqui pra pegar um dinheiro? Será que ele usa faro meio do caminho assim? Não. Dá pra ver com a fornadura aqui. Que assim deve usar. É terra porra. Ao invés de construir as patas de pimenta. Não tem uma grana nenhuma. A gente vai fazer. Aqui ó. Não deu nada né a grana. Tá escondida pelo personário. Tente achar o irmão dele. Falta a galinha também. A galinha não se indicar. Vou explotar na torre. Ainda não fui até a torre. Então. Não é você não né. Mostra a galinha dela. Ela apareceu de novo. Ah. Dá pra pegar essa galinha que ela queria. Será? Você vai entrar com ela lá dentro? Vou dar a galinha pra ela? Olha. A gente diz que não sei. Eu não tava fazendo ali a galinha. Dá pra ver de lá de fora. Não. Não é. Não é essa galinha. Eu não sei. De ponto de vista. Ela... A gente tava brilhando aqui na parte final. Olha. A gente chega aqui perto. Tá normal. Estranho Esse é um glitch do gráfico Se eu cair daqui ele morre Vamos ajudar a mulher a cavar os buracos com a pá Vou pegar os arroz Tem que ter mais itens para pegar Pensado Vou comprar alguma coisa com ele agora Tem pão Não tem nada de útil Tem que eu já Estar vendendo item que eu já tenho Ou que eu consegui Olha o sapo Olha o sapo Ah Não dá para vender os itens Na volta eu vejo É do sapo verde Dá para vender os itens O rabo do rato A calda do O tentaco do polvo Não dá para pegar a pá aqui Olha 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 o que é ali Olha Vou levar para algum lugar será? Deixa aí Eu volto para ver se tem que levar para algum lugar Tem uma graninha que dá para cortar Tem uma graninha que tem que levar para um lugar Olha que boa Eu vou ficar com você Olha Chega 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 o líder Chega lá embaixo Chega 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 Eu vou fazer isso que mais parte aqui que eu não vi. A parte é assim. Uma subidinha aqui, não tem? Aqui. Não tem nada aqui também. Que saco! A parte é só para ajudar a mulher mesmo. Onde é ela? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Então eu tenho que pegar o refolho lá e fazer o que é isso. Aquele refolho que eu peguei ali. Ali em cima eu tenho que trazer ele e colocar nesse buraquinho aqui. Nossa, ele vai ser devagar, hein? Ele vem se arrastando, coitado. Está aqui ou ali embaixo? Não está aqui. Olha aqui. Nessa velocidade a gente vai longe, hein? E jogar frio é ótimo, né? Esse aqui eu já recolhi, então acho que está bom. Não precisa colocar de novo. Precisa me plantar de novo na água agora. Não é isso não. Casa da terra pede roupa do escala e planta no braço do mestre. Não é um burro. É um burro. Ué. Tive um árbitro de... Nervia! Ainda tem que empurrar a clacacinha. Tive um mapa, 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 mapa... Enfim... O que é? A plantação dela, hein? Caramba! Aí os dois jogadores aqui Aqui já vai voltar a área do jogo Aqui seria o Canyon Ried Ried? Eu estou entrando e seria rígido Vamos botar a plantação que eu achei que era de arroz, mas é de repolho Com a granulha Agora vamos lá tem uma caixa ali, tem uma caixa daqui que dá para empurrar dá para ele pegar o ar com o flash também para tirar os avos aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá pronto, eu dei aí, aí foi não vem vou tentar aqui em cima certo, só tem dois, deixa eu pegar peguei os dois que tinha ah, você tirou o repulho left sobe aí, baldo não tinha quase certeza que ia ter isso e repõe e não volta, que bege nossa, eu estraguei tá bom, ficou bugado o jogo eu estava ali em cima, então não estava aparecendo por causa disso eu fiz que ela pediu eu tirei os dois repolhos eu não vou deixar de plantar no lugar que ela falou Meio é é é eu é é eu A CIDADE NO BRASIL Sessão, se muitas vezes tem um objeto inanimado Ah é só colocar os dois aí O que fica aí e eu nem tenho preferido Meu coração, que legal Eu nunca percebi que o repolho ficou certinho no braço Certo, eu acho que mais tem uma missão aqui de sair na cidade Encontro o ranco menstrual A galinha desaparecida, cadê o meu irmão? A galinha não dá pra fazer ainda Acho que ela não falou não A galinha ela falou que estava na torre Normalmente estava na torre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E tem raro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem para o número de altars para acender, né? Vem comigo É por aqui mesmo Aqui para cima, calma Olha o bolo ali Que sapo mais doidão Cadê o sapo? Ele estava aqui Não, aqui não vai para o diante não É para aí que eu quero ir não Deixa eu achar que ele está Deixa eu achar que ele está com ele Vamos ter a animação dele já Vai cantar os sapos? 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 Vamos ver o que está com ele Porque o Autoírio cru sabe que vai pedir viagem rápida Para aí que eu quero não Ação Eu estou aqui sem Vai ir para o Vale do Solino Um sapo ali embaixo, está para matar ele você morre nessa água? não caralho, está muito devagar na água criei um peixe também agora eu vou ler o peixe que fica na água é um vendedor você vai falar comigo? não 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 dá para entrar nessa parte escurida aí. Olha o lagarto ali. Olha a parte dele. Vem cá. Ficou preso ali. Tem uma caia aí que sai dentro, quer ver? Ah, ficou lá dentro do cenário. Que legal. Ele vai cair e morrer com certeza. Tem que voltar lá para pegar a menina. Vou lá. Hmm. Luna. Ah, tá bem. Pega lá. Ah, tá bem. Hã? O que aconteceu? Ele tinha 3 ainda. Ele tinha 3 lá e se morreu. Ele é que nem um buchão. Ele cai na outra mínima e já se morre. Ai, que idiota. Ele morre caindo ali. Gente, não é para aquele lugar. Não é por lá que vai. Vai ter que pagar esse mapa agora. Ele falou que o próximo tem que ser pago. É por aí. Me dá a volta. Chega nele. Um de fardal O que é aqui? Acabou isso de uma tocha ali Tem alguma coisa para jogar de lado de lá O que é um bairro? Ah, isso aqui Dá para remessar isso aqui na alavanca Olha, a canção da Coruja vai abrir o caminho aqui Um de fardal Um de fardal Um de fardal Um de fardal Tem que obviamente empurrar cada uma das Coruja para o seu devido lugar Hum, não vai dar certo não Eu empurrei essa aqui para cá, só que não saia de lugar mais No Aqui já não dá para empurrar mais Essa aqui já não empurra mais para lugar nenhum Será que isso daqui vai resetar? Acho que reseta saindo daqui, porque tem que voltar para os lugares dela para fazer o curso Aqui elas voltam para os outros lugares Então vamos ver Acho que essa aqui Hmm Não, porque essa aqui não vai vir para cá Não tem como passar aqui Ai que burro, deixa eu ver Não dá para ficar de volta não, acho que não. Que burrice. Não, não. Deve ter ficado aqui, empurrar aqui, isso mesmo. Seguindo uma linha de pensamento não está dando certo não. Deve ter ficado aqui. Vamos lá para baixo para ele dançar. Vou acertar. 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 Tem que correr um para cá ainda. Tem que correr para cá é um passo mais ali. É isso mesmo. Consegui. Funo do poder. Legal, cara. Fala. Tama do poder. Tama do poder. Tama do poder. E quando a equipe está rolando o poder? A garganta que saiu a roda Aparece um minuto também? Você vai encontrar o vencedor logo? Vamos, vamos, vamos! Olha aqui no meio... Tá louco! Ladrão! Não tem nada, tem nada que gibra No final do cenário É louco, ele pegou três golpes seguidos. Ah, não dá pra pegar, ele tá do outro lado má, legal. É louco, vamos dar a volta aqui. Estou voltando né. O cara tá aqui em cima, não tem como chegar dele por aqui, ele morre. Do outro lado tá o sapinho, pegou o filar. Aqui vai acabar o mapa. Ah, dá pra escavar aqui ó. Raiz tudo. Ah, ele usa a espada e a espada montando, que legal. Acho que ele foi por aqui pra encontrar o marcador. Ah, ele usa a espada, que legal. Ah, ele usa a espada, que legal. Ah, ele usa a espada, que legal. Recate que é um povoado, que legal. A espada que ele andasta seu verso de olho para Eu tenho que liberar o guarda para ele passar. O que é você? Como é que eu digo? Olha, maravilha! Ele vai conseguir um arco e flecha. Olha, maravilha! Ele vai conseguir um arco e flecha. Olha o guarda aí. Olha o guarda aí. 3 2 3 4 5 5 Agora eu me jogo, ah, eu tenho que me jogar no poço, vou correr, me pulo, roloco, tapacoate em saldo, bem, eu vou me jogar no poço, mas vai ficar para o próximo vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o like no comentário, e não esquece para se inscrever em todos os vídeos, até o próximo, valeu!